Música Muitíssimo boa tarde, boa tarde a todos, boa tarde São Paulo, boa tarde Brasil Estamos com mais um Clipe Gospel aqui pela Rede Gospel de televisão Todos os dias colocando você por dentro do melhor que rola na música gospel nacional e internacional Quero te convidar, hoje o programa está muito, muito, muito especial, já vou te falar porquê Mas eu quero te convidar para participar com a gente lá pelo Facebook Estou aqui no facebook.com.br Clipe Gospel Oficial, pode acessar, está aqui embaixo E você confere tudo o que a gente traz para vocês sobre música gospel nacional e internacional Tudo o que acontece com seus artistas favoritos, todos os dias a gente cola aqui na programação Mas hoje, sem mais delongas, eu estou recebendo uma pessoa muito especial Você vê que a gente está com um cenário um pouco diferente, clima todo especial Porque olha só, ela é filha de Pepeu Gomes e baby do Brasil Irmã de Nana Chara Isabelê, seu nome de batismo, Rioca E hoje conosco, Sara Shiva, seja muito bem-vinda Obrigada, eu que te agradeço com esse carinho maravilhoso Que alegria de receber Agora só lembrando, nome de batismo, mas hoje Hoje Na minha certidão, que eu não uso nem mais, é Sara Shiva A gente mudou na época no judicial mesmo Minha mãe e meu pai que quiseram mudar, não fui eu não Ah é? Era porque eu tive muitos problemas, sofri muito bullying, né? Aí meus pais viram, eu me tornei meio bichinho Não era essa a pronúncia, é Tupi Guarani É É Ri, que significa amor É Oca, que a gente aprendeu na escola, é casa em Tupi Guarani Você lembra dessa aulinha? Casa de amor É, casa do amor Casa do amor Quer dizer, era profético meu nome, desculpa aí, gente Porque hoje habita em mim, habita em nós quem? O Espírito de Deus, que é o amor Deus é amor Era profético em Tupi Guarani Incrível Mas, era um nome muito complicado, então dava muita dor de cabeça Hoje tá lá no documento, Sara Shiva Sim, eu troquei quando eu tinha 14 anos, eu vou fazer 42, né? Ah, foi ontem Já mais um tempinho A gente vai conversar muito sobre muitas coisas aqui, vocês estão acompanhando a gente Fica ligado, aliás, você pode mandar suas perguntas aqui no facebook.com barra clipe gospel oficial Tem a foto com o post da Sara lá, manda tua pergunta, manda teu salve Curte o nosso Facebook, a gente vai se falando por lá Eu tô aqui com ela, Sara Shiva, tamo em casa, muito bom te receber aqui Tem tanta coisa pra gente conversar Daqui a pouco a gente vai falar sobre a conferência Você tá trazendo pra São Paulo, que é a conferência dos príncipes e das princesas, né? Atenção, solteiros de plantão Dia 1º de novembro, guarda essa data A gente vai rolar a vinhetinha aqui, vamos falar sobre isso já já Mas tem tanta coisa pra gente falar Só pra gente fazer um panorama geral sobre Sara Shiva Vamos lá Em 2000 começou com o SNZ Foi, o SNZ na verdade a gente começou em 98, 99 A gente começou a pré-produção Em 2000 saiu o primeiro CD Ficamos 5 anos, assim, 6 anos direto Arrebentamos, né? Assim, o SNZ sofreu um pouco aquela baixa das vendas de disco Porque a gente pegou a... A transição A transição, né? Foi 2000 que começou toda a queda do mercado pornográfico Mas a gente era estourada no Brasil Estava em todos os programas de TV É, a gente teve música em segundo lugar na rádio 6 meses Estava no top do disco em TV Com os clipes Foi uma benção, assim O SNZ foi muito legal Foi um trabalho lindo com as minhas irmãs Só que aí de repente... Exatamente essa é a minha pergunta Você estava no auge do teu sucesso Com as suas irmãs, com a tua família Em todos os programas de televisão Programas de rádio, músicas em todos os lugares Isso E no auge do teu sucesso Você resolveu abandonar tudo Foi Pra se tornar missionária e pastora aspirante, é isso? É, eu fui ungida na época dentro de uma igreja Que o pastor criou esse título, né? Ele era tipo como se fosse um título estagiário na época Mas eles me ungiram mesmo Derramaram o óleo na minha cabeça Contra minha vontade, tá? Eu não queria isso de jeito nenhum Porque eu entendo que pastor não é título É um tipo de ofício De uma responsabilidade muito grande Mas de fato, quando eles derramaram esse óleo na minha cabeça Eu me tornei uma pessoa mais amorosa Porque eu era 100% profeta 100% cajado Aí eu me tornei uma pessoa um pouco mais amorosa Sabe, peguei uma unção mais de amor Realmente é uma coisa sobrenatural Só que eu não exerço o ofício pastoral, né? Eu tenho... Apesar de eu ter essa unção sobre a minha vida Eu exerço o ofício missionário Que eu trabalho servindo todas as igrejas A gente tava até conversando sobre isso Sem uma placa, sem uma denominação Sem uma placa, não tô ligada hoje a nenhuma placa Eu tenho várias igrejas que me apoiam Que fazem quase um conselho no ministério Me dando apoio, me dando cobertura Mas eu não tenho assim... Não tô ligada a uma placa específica, né? O meu trabalho é bem missionário E tem sido muito legal isso Porque eu posso ajudar o corpo na Terra Agora, o que que... Você que teve essa atitude E que deu tão certo na tua vida A gente vê o brilho do Espírito Santo No teu olhar, é incrível Amém, Jesus O que que você fala pros jovens Pra todo mundo que tá assistindo em casa Que fala, ah, mas será que eu vou deixar Às vezes deixar meu trabalho Fazer o que eu faço Sim, porque o que você tá falando, né? Deixa tudo Que eu larguei lá o trabalho secular Na verdade, é uma coisa muito legal Você não tava em queda Você não tava apagada Você estava no auge do sucesso Porque o que todo mundo pensa, né? Fala assim, ah, artista secular Vem pro gospel porque não tá ganhando dinheiro Porque parou de fazer sucesso Porque não tá arrebentando Aí eles vêm pro gospel com uma alternativa Do último do grito da pessoa Na verdade, quando eu me converti Foi em outubro de 97 Eu fui a primeira da minha família Porque sabe como é que Deus é Deus sempre começa pelo pior da casa, né? Então digamos que eu era piorzinha Dois anos depois A mais piorzinha era minha mãe Minha mãe tem um coração melhor que o meu Minha mãe é maravilhosa Minha mãe se converteu dois anos depois Mais dois anos depois A minha irmã, Nanachara Que hoje é pastora Também ela e o marido O pastor brinco São uma benção, casados, pastores Uma benção E Deus foi fazendo Eu ganhei minhas tias Irmãs da minha mãe E Deus tem feito uma obra linda Na minha família Muita gente É simpatizante É super aberto Mas não abraçou a fé A gente crê que cada um tem o seu tempo Graças a Deus na minha família As pessoas não são convencidas Ou são convertidas Ou não são E aí quando o tempo foi passando No trabalho secular Eu comecei a ter muita experiência Nessa área Da diferença da música Do entretenimento Para a música de adoração E de agradar o coração de Deus Eu comecei a não suportar mais Estar num palco Porque todo palco é um altar Ainda que as pessoas Não queiram admitir Todo palco é um altar Alguém está sendo adorado ali E eu não suportava mais Ir para um lugar Onde eu estava recebendo Diretamente a adoração Mas indiretamente Poderia ser outra pessoa Para dizer outro espírito Que não era o Espírito Santo Então eu não queria mais continuar ali Fazendo uma música Que as pessoas se animavam Mas que eu tinha conhecimento De uma música Que podia mudar a vida das pessoas Você queria fazer algo a mais Queria mostrar algo diferente Eu sabia Eu tinha a comida espiritual Que aquelas pessoas ansiavam E eu não podia dar Porque o meu trabalho Os meus contratos Não me permitiam Aquilo começou a me matar Ao invés de ser difícil Largar Começou a ser insuportável Ficar na banda As minhas irmãs No último ano Elas sofreram Porque elas viram Que a banda ia se dissolver Elas não queriam Eu também não queria Mas elas viam o meu sofrimento No final elas já estavam assim Não, vai fazer o que você quer Porque você está super infeliz Vai fazer o que você quer Porque elas viram que Eu não era mais realizada no trabalho Ainda que eu tivesse Tudo A gente tinha tudo A nosso dispor Grandes gravadoras Coisas maravilhosas Melhor qualidade de gravação de tudo Eu estava extremamente infeliz Porque eu olhava os olhos Das pessoas no show Eu olhava os fãs E eu pensava Eu sei o que essa pessoa precisa Esse vazio que essa pessoa tem Só que eu não podia Porque o meu contrato profissional Eu não era uma banda gospel As minhas irmãs não eram convertidas ainda Então eu estava tolida Eu não podia chegar e falar Jesus Eu não podia fazer nada Era o que você queria fazer Era horrível Se tornou supocante Chegou um momento Que eu não aguentei mais Eu estava sofrendo Eu ia chorando Muitas vezes escondido delas Chorando fazer show Voltava muitas vezes chorando Na van Que loucura Horrível Era uma coisa horrível Eu me sinto como uma borboleta Que era uma lagarta Ali na SNZ Eu me senti Num momento determinado Na banda Eu comecei a me sentir Como uma lagarta arrastejante Aquela pessoa que se sente Sem utilidade E é como se Quando eu larguei Comecei a trabalhar para o Senhor Como se eu virasse uma borboleta E pudesse voar E saiu voando por aí E a capa do meu primeiro CD Que é o Tudo Mudou Que em breve vai estar de novo Eu vou fazer uma reedição dele Para todo mundo Vou jogar na minha loja virtual Depois em breve Me aguarde Que é A capa é uma borboleta Se prostrando Diante de Deus Tudo Mudou Exatamente Foi o primeiro CD Que eu fiz gospel Chamado Tudo Mudou Sara Shiva Tudo Mudou Ou seja É totalmente Tudo Mudou Gente Agora eu sou Livre A gente vai falar daqui a pouco Tem muita coisa para a gente tratar aqui O nosso tempo é curto Você queria ficar aqui Horas e horas Tem tanta coisa para a gente falar Para o nosso público Para a galera que está em casa A gente vai falar daqui a pouquinho Sobre sexo E sobre O Ministério dos Príncipes E das Princesas Muito legal Você pode participar com a gente Pelo Facebook Facebook.com Barra Clipe Gospia Oficial Esse é o nosso canal de comunicação A gente vai trocando uma ideia por lá Manda tua pergunta Manda teu salve Pede teu clipe A gente se encontra lá Facebook.com Barra Clipe Gospia Oficial Estou recebendo hoje Uma queridíssima Sara Shiva Obrigada Tem tanta coisa para a gente conversar Verdade Para a gente não perder mais tempo A gente já falou aqui Sobre a sua carreira Largou tudo para servir ao Senhor Verdade E olha só O que me consta Em todas as suas entrevistas Em tudo que eu conheço E acompanho a tua carreira É que você hoje Está solteira Muito bem Eu sou solteira Não tem esse negócio de estar Vamos explicar isso Estar é uma coisa assim Que pode mudar a qualquer momento Assim Não é assim Você é solteiro No dia que você se casar Você é casado Até morrer E olha só E tem mais É responsabilidade E tem mais Já são mais de 10 anos De abstinência sexual Muito mais Já perdi a conta Mais de 10 anos Sem beijar na boca Isso Já perdi a conta E você se dizia ninfomaníaca Na verdade Uma vez Uma repórter Foi aí que surgiu Essa notícia Uma repórter me perguntou Me ligou para fazer uma entrevista E me perguntou assim Qual é a coisa Que você acha que mudou mais De antes Ah então vamos esclarecer E depois de convertida E depois de convertida Aí eu falei Querida Olha o que eu acho Que é mais notório Quem me conheceu antes De eu me converter É porque eu era uma mulher Que eu não ficava sem homem Eu era praticamente Manifomaníaca Eu não ficava uma semana Eu não ficava 3 dias sem homem Então eu era viciado O meu vício não era drogas Porque não é muito diferente Da normalidade Exato Do mundo inteiro Meu vício não eram drogas Meu vício não era bebida Meu vício era relacionamento Mas especificamente Eu era uma mulher Extremamente focada Nessa questão sexual Por incrível que pareça Tudo aquilo que o inimigo Fez comigo As pedras Que ele me tacou As balas de canhão Que ele me jogou Para me arrebentar Hoje eu jogo contra ele Porque hoje Todo conhecimento Eu uso Para fazer palestras Sobre essa área E nós temos testemunhos No Ministério Sarativa Não é de jovens não É de pessoas casadas Com casamentos restaurados A partir da palavra Sobre sexualidade Que eu ministro Sobre santidade sexual Mudança nessa área Por que que as pessoas Muitas vezes Não conseguem ser livres Nas vontades Por que que elas tem Vínculos do passado Como é que o sangue de Jesus Opera nessa área Porque as vezes a pessoa Ela simplesmente Num coroa específico Nessa área E aí eu vou contando A minha trajetória E ao mesmo tempo O processo de libertação Que não tem nada a ver Com salvação Nessa área Porque a salvação É de graça Se não vem de vós É um dom de Deus Mas a libertação sexual Tem a ver com você Viver diariamente livre Sem você ter vontades Pelas pessoas do seu passado Sendo tranquilo Para esperar E esse segredo Esse mistério É que muitos ministros Não falam Muitos acabam misturando A salvação Com a libertação sexual As pessoas começam a pensar Ah, se eu não for liberto Eu não vou ser salvo Não tem nada a ver O cara está no leito De morte agora Vai aceitar Jesus Vai se arrepender Dos pecados dele De verdade Ele vai para o céu Meu irmão Agora, onde ele vai morar É outro departamento Que o céu tem galardão Aí eu já não vou entrar Em desquestão Porque são níveis de vida Aqui com Deus E Deus vai recompensar cada um De acordo com Cada um renunciou e viveu Mas eu não estou falando disso Melhor morar no céu, meu filho Ainda que seja um lugar mais simples Vai morar no céu A gente se vê lá Isso Só que Não estou falando Santidade sexual Não estou falando salvação Que muitas pessoas Não entendem isso E muitos pregadores Quando vão pregar sobre isso Acabam botando esse peso Esse julgo, essa culpa Não é isso Quando eu falo de santidade sexual Eu entro para a igreja Para todo o público, né? Da igreja Eu falo para a família De um modo geral E eu entro para a igreja Nesse assunto Eu entro com essa abordagem Mostrando que Se você quer ser livre Nas suas vontades 90% das pessoas Não chegam virgens Aos 25, 30 anos Então tem pessoas 90% dos casamentos Tiveram vida sexual antes São pessoas que tem Histórico No passado E sofrem vontades Flashbacks das vontades Como quebrar isso? Como mudar isso? E aí onde eu entro Com toda a bagagem Que eu tive Todas as experiências Que eu tive Que Deus me deu Na palavra revelações Tudo com respaldo Na palavra É polêmico Eu sofro inclusive Umas perseguições Por causa disso Agora olha só Você que está Dizendo aqui abertamente Para todo mundo Que você gostava de sexo Todo mundo Quem não gosta de sexo? A coisa boa foi Deus Que criou, né? Por favor, né? Alô? Agora, abrir mão Isso que eu acho importante A gente deixar claro Para o nosso público Abrir mão Das coisas que você Mais gosta Em nome da santidade Em nome da boa vontade De Cristo Sim São mais de 10 anos Sim Mas não é uma coisa Que eu sou capaz de fazer Eu não seria capaz De fazer isso Se não tivesse acontecido O mover do sangue de Jesus Sobre as minhas vontades Se Deus não tivesse operado Entendeu? Eu não tenho tempo aqui Para te falar a palestra toda Porque são 4 horas De estudo na palestra Mas, só para resumir O sangue de Jesus Foi que operou essa mudança Eu não tenho esse poder Eu nunca conseguiria Ser uma mulher santa hoje Se ele não tivesse feito Essa mudança em mim Não é uma coisa que eu fiz Porque eu decidi ir para a cruz Ah, 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 ah Santidade sexual Vai um pouco além Você vai para a cruz Aí você vai começar A experimentar Um nível de unção dele O sangue entrando É um entendimento Debaixo de uma vida De relacionamento diária com ele Que há uma santificação E mudança das suas vontades A base é a mudança das vontades Não adianta eu falar disso Assim, vamos orar Tá, orar Legal Mas vamos orar E vamos orar específico Pai, eu preciso que o Senhor Mude as minhas vontades Eu não quero mais querer o que eu quero Eu quero querer o que Tu queres Eu quero querer, Pai Aquilo que o Senhor quer que eu queira E aí há uma mudança radical A maioria dos crentes Não entra nesse âmbito das vontades Começa a viver uma vida com Deus E leva mesmo as vontades do mundo Para uma vida com Deus Para uma caminhada diária E acha que não tem nada a ver Ah, não, se eu tenho essa vontade Agora que eu me converti Deve ser de Deus também Meu bem, quando você se converte Você não vira anjo, não Você continua tendo alma E continua tendo corpo Então você tem carne É disso aí Eu vou te fazer uma pergunta Exatamente em relação a isso Mas voltando ainda A falar sobre o assunto Sobre sexo Acho que é um assunto Que as galera mais querem Ouvir falar Verdade E a pergunta que eu queria te fazer Era exatamente essa A gente fala em santidade Fala em santificação Fala em seguir a vontade De Jesus Cristo Mas as vontades permanecem É, as pessoas quando se convertem Elas têm uma ilusão E elas esquecem Que somos imagem e semelhança de Deus Deus é Espírito Então nós somos um Espírito humano Onde o Espírito Santo Vem morar quando batiza Nós somos em essência Um Espírito humano Possuímos uma alma Que é a mente E moramos num corpo A carne é o que? A junção do corpo e da alma Juntos formam a carne Que milita contra o Espírito Onde o Espírito Santo está E as pessoas pensam Que elas se convertem Nasceram de novo aqui no Espírito Elas pensam Que elas deixam de ter corpo e a alma Deixam de ter desejo Aí eu te pergunto Por que tem tanto crente gordo? Porque o crente pode ser A gente fala só sobre sexo Mas tem muito assunto O crente come muito Porque as vontades não mudam Então geralmente a pessoa fala assim Ah, eu não posso viver mais vida sexual Antes de casar Aí desce na comida O povo larga o sexo Aí engorda 20 quilos É muito comum isso Fazer um parênteses sobre isso Isso aconteceu comigo Engordei 15 Tem uma igreja nos Estados Unidos Que o pastor fez uma campanha geral Com toda a igreja Para emagrecer Sim Porque é pecado grave Nos Estados Unidos eles comem muita Fast food Aquela coisa toda Ele fez uma campanha geral Sim Para que toda a igreja emagrecesse Saúde É um pecado bíblico Que diz que a gente vai para o inferno Que a glutonaria leva a gente para o inferno E por quê? Tem gente que acha que é exagero Não é É porque comer com a alma É uma idolatria Você fazer tudo o que você quer É uma forma de você se mostrar E treinar que as suas vontades Não te mandem É você não comer só o que você quer É você comer o que você tem que comer Nos horários certos E quando tiver que jejuar Também conseguir jejuar Crente Eu sei porque eu sou né A gente aprende a jejuar 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 A gente nunca mais volta Nas nossas rotinas A gente começa a passar sete horas Sem comer É pecado também E fica fácil É pecado também Porque você não pode deixar O seu corpo sete horas Sem alimento Sem alimento Você não pode Porque você não pode deixar O seu corpo sete horas Sem alimento Se você deixar O seu corpo sete horas Sem alimento Você atrapalha O seu metabolismo De queima calórica Você prejudica Seu rendimento físico Outras coisas Você pode trazer Para o seu corpo Prejudicar o seu corpo Por desobediência Não é um jejum Simplesmente a pessoa esquece Negligencia a alimentação Agora Sara Shiva Sente desejos Normal Não mais hoje Como antes Por causa dessa mudança Das vontades Eu estou te perguntando Isso para a gente deixar claro Para quem está em casa Para quem está em casa Que assim Se está Eu estou aqui Quem me espera Eu escolhi esperar Vamos Mas você vai ter vontades Mas elas vão diminuir Olha só Não é diferente Elas são transformadas Eu continuo tendo vontades Claro Mas não como antes Por exemplo Eu não me estimulo As vontades Para que elas fiquem Na carne Nada disso Eu não vou ver certos filmes Eu não vou ler Certas literaturas Que alimentam Essa coisa Eu não faço isso Eu não estimulo Porque O que provérbios 4, 23 diz Sobre tudo que se deve guardar Proteger Guarda o seu coração Coração na Bíblia É a alma Que é onde ficam As suas vontades A alma é a mente Onde ficam as suas vontades Então protege as suas vontades Porque é dali Que vai sair todas as fontes Da sua vida Todas as atitudes Vão sair das suas vontades Então proteja Claro que o Espírito Santo Operou uma mudança E adormeceu meus desejos Eu não tenho mais as vontades Como antes Mas se eu sentar Na frente de um filme Que está cheio de pegação Eu sou um ser humano Eu vou ter estímulos Eu vou fazer Ai como isso era bom Ai Eu vou sentir calor Normal porque eu sou um ser humano Se guardar é a palavra Então o Espírito já operou Mudança nas minhas vontades Já adormeceu meus desejos Mas eu vigio Eu não fico Entendeu Ah não vou ver Porque eu sou super crente Vigia meu irmão Eu vou ter que ir pra você Eu vou ter a palavra Eu sou um ser humano Que vai sair do meu irmão Que vai sair do meu irmão Eu vou ter a palavra Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto